Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando esse vlog com essa imagem perfeita! Então eu quero começar esse vlog com vocês, a Sara tá assistindo o desenho lá na sala, mas em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus e depois a vocês por todos os comentários, por todo o carinho que vocês tiveram para com a nossa família, é fundamental isso para as nossas vidas. Eu amo compartilhar a nossa vida com vocês, porque aqui eu faço amigas, aqui eu faço grandes amizades, e por isso que eu quero agradecer a cada uma de vocês por todo o comentário, por todo o carinho. Olha isso gente, tanto de chuva. Chovendo bastante, 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 bastante. Bom que molha as plantinhas, né? Tem mais banana, bebê? Tá. Beleza, beleza, beleza. Gente, a Clara tá super bem, tá se alimentando super bem, coisa que ela não tava fazendo, né? No momento que ela estava bem dodóis, tá bebendo água, tá tomando leitinho, tá tomando suco, tá comendo banana, tá comendo de tudo. Então ela tá super bem, isso que é o mais importante, tá super hidratada, e graças a Deus, graças a Deus mesmo, que ela está bem. Tá comendo banana? Hummm... Que gostoso mamãe banana, eu amo bananinha. É bananinha. Nham, nham. Nham, 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 nham. E aí, gente, com essa chuva, eu tinha que... Tinha que lavar as roupas que as meninas ganharam no aniversário. Mas eu vou esperar... Eu ia lavar hoje, mas eu vou acabar que eu não vou lavar. Porque tá chovendo muito e não vai secar. E eu tô com roupa ainda no varal, então eu vou acabar deixando pra amanhã, o dia que sair um solzinho, pra eu lavar. Porque normalmente roupas, assim, novas, eu sempre gosto de lavar delas, mas eu não vou lavar. O quarto aqui, ó, tá tudo arrumadinho, a cama. Aqui a outra cama aqui também, tudo organizado. Ó, eu tenho roupa no varal. E eu vou só conseguir tirar só depois que secar, né? Feito de editar dois vídeos pra vocês, um do aniversário e o outro dos presentes. Ficou bem legal os vídeos, então eu espero que vocês gostem. Agora eu tenho mais dois vídeos pra editar, mas primeiro eu vou dar uma atenção pras meninas, vou brincar com elas, vou conversar com elas. E daí depois eu edito. Eu não tenho muita coisa pra fazer aqui em casa, eu não preciso... Eu não tenho muito o que fazer. Tenho só uma louça ali pra lavar. E eu vou brincar agora um pouquinho com as meninas. Daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto